...alão de uma rua secreta. Por chance, a entrada da rua secreta... ...leve através da sua casa. ...so que possamos nos encontrar. Como para o que você fez, não importa. Isso não é o que você será lembrado. Eu sou seu imperador, Uriel Septim. Por graça dos deuses, eu servo a Tamriel como seu governador. Você é um cidadão de Tamriel. E você também vai servir ela em seu próprio jeito. Você vai encontrar seu próprio caminho. Você vai ter muito sangue e muita batalha pela frente. É melhor não fechar essa. Não tem um jeito de abrir para o outro lado. Parece que este é o seu sorteio. Vamos seguir o grupo aqui para ver o que acontece. Vocês perceberam que o jogo é bem escuro. Só que depois, mais adiante, eu vou conseguir pegar tocha. Pegar feitiçaria para iluminar o caminho. O jogo fica mais fácil. Mas no começo é sempre assim. O começo o pessoal sempre dificulta para a gente aqui. O imperador está sendo atacado pelos assassinos. Vamos matar um dos nossos também. O que acontece? Só faltava essa. Se faltava essa. Fez a limpeza, mas perdeu um soldado. O capitão da guarda foi assassinado agora mesmo. Vamos ver o que aconteceu aqui. Opa, música de batalha. Temos que nos preparar. Preciso de arma, ou então vou sair brigando com esses bichos na mão. Vamos ver se ela tem alguma coisa aqui. Você precisa de uma arma. Cheque o corpo do capitão Renault. Abre qualquer recipiente. Aproxime e aperte a tecla do espaço quando não aparecer. Vou dar um zoom aqui. Basta uma torcha e uma espada. Só isso? Esses caras aqui são roupão. Vou pegar um roupão, pegar essa toquinha, pegar essa poção de restauração. Aqui não preciso de mais nada. Vou fazer uma troca rápida. Aqui eu puxo o meu jornal. Aqui eu jogo o zoom para trás. A cara dela ficou meio estranha. Agora deixa para depois. Mais tarde, antes de sair da prisão, vou dar uma recalchutada nessa cara pintada de azul. Como eu vou ser um mago, alquimista, sorrateiro e ladrão, eu vou usar essa cobertura aqui. Opa! Pelado não. O resto eu vou jogar tudo fora. Vou equipar essa arma aqui no meu botão número 1 e vou equipar a tocha no botão número 2. Onde está a tocha aqui? Dois. Pronto. Pelo menos assim vocês conseguem ver melhor o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver... Mais mortos? Vou pegar essa poção. Pegar essa poção. Não tem nada de bom aqui. E essa porta aqui, deixa eu ver... Fechada. Aqui eu apago a tocha. Minha espada. Empunhando a espada. Defesa. Primeira pessoa. Defesa. Aperto o botão do mouse esquerdo. Essa aqui é a primeira catacumba de 6 moedas de ouro. Agora eu não vou pegar esse machado que pesa 12kg. Estou fora. Opa! Inimigo na área. Rato. Ah, esqueci uma coisa. Quando eu matei aqueles dois ratos... É bom sempre pegar o rato, porque o rato é uma criatura venenosa. Eu consigo usar o veneno para envenenar minhas flechas e envenenar minhas armas. Quer dizer... A... 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 Está estranho. Eu devia ter uma arma... Mais forte aqui. Não sei essa... Ataquia no chão aqui ó. Essa arma aqui... Ela é muito mais forte do que a... 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 A espada de prata. De aço. Eu vou colocar ela no... Em vez da espada de aço. Pronto. Vamos lá. Olha que... Katana linda! Tem uma caixa ali... Opa! O que que tem aqui de bom? Ah, tem assim... Tudo que você vê no jogo dá para mexer... Dá para colocar. Se aparecer aquele negócio que... Aquele desenho da... Uma sacolinha... Se você apertar espaço... Você pode pegar ingredientes... E material que esteja dentro... Escuta no uso... Que eu uso... Minha arma para bloquear... Pegar... Vinte e nove flechas... Do esqueleto... Pegar... A bota... Pegar... A armadura de couro... Pegar... Seis... Uma tocha... E... Seis... Lockpick... Lockpick é para você... Aquele arame... Para abrir... Fechadura... E... Arco e flecha... Assim... Esse arco... Tem que pegar... Minha arma favorita... No jogo... E agora... Um minijogo... Para você abrir... Cofre... Você mexe... O... Ferrinho... Para cima... E agora...